Amigos da Rádio Difusora, estamos na Wine South America, Feira Internacional do Vinho. Aqui é o stand de Montebello do Sul e você consegue observar toda a movimentação e o pessoal prestigiando, acompanhando realmente a feira, que traz as potencialidades e exatamente o que se busca, a cultura e o que é produzido em Montebello do Sul, trazido no decorrer da Wine South America, a Feira Internacional do Vinho. A participação da Aprobello, a Associação dos Vitivinicultores de Montebello do Sul, acontece no evento e é viabilizada também com o apoio da Prefeitura Municipal. São vários os visitantes, a gente vai fazer um registro aqui em um dos momentos onde há um grupo sendo atendido aqui para o pessoal da Rádio Difusora. É Montebello do Sul trazendo a sua produção, as suas potencialidades no decorrer da Wine South America, Feira Internacional do Vinho.